Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu sou a Anice e hoje eu quero mostrar as flores lindas aqui no Jardim da Eliane, um sítio que eu vim no inverno e estava um vento danado, alguns vídeos anteriores, tá? E hoje está bem calminho aqui, um sol lindo, lindo, lindo. Daí eu vou mostrar para vocês, tem flores maravilhosas. O céu está muito azul, não tem muito vento, aí fica bom, né, de fazer um vídeo. Lá a minha filhota que estava me ajudando. Ah, é uma paz, né, uma tranquilidade tão bom, recarregar as energias, daqui a pouquinho vai ficar muito quente, aí não tem como a gente ficar na rua, né, mostrando tudo. aqui deu vários frutos, ó, esse capta. Um frutinho vermelhinho, dizem que é comestiva, né, eu nunca experimentei. Aqui tem outro, ó, que está desabrochando. E no verão sai da dormência, né, olha só, nem é verão, né, mas já estão brotando tudo. Vai ficar enorme aqui. Esta outra florzinha, ó, é tipo uma batatinha, parece uma rosa do deserto. Está muito linda. Já vi várias vezes o nome dela, mas eu sempre esqueço. Aqui é um pezinho de fisales, que é uma frutinha, né, a gente abre assim, ó, faz recheios de bolo, decora, né, os docinhos de festas. Aqui tem um jardim de margarida lindo, ó, junto com gerâneos. Aqui tem mais. A dália está sempre florida. Mais margarida, coleus. Ela colocou um caminho de pedras, ó, tem falsa íris. Outro dia que eu filmei estavam as flores bem abertinhas, bem roxas. Abriu essa palma aqui, olha que linda. Parece um veludo, né? Muito linda. Aqui tem mais. verânio. Essa plantinha também é tão linda, bem colorida. Primavera. Tá lindo, lindo dia, né? Mais margaridas. borboleta. Ah, ela tinha aberta a asinha. Olha que linda. Aqui tem mais adálias rosas. metálica. Ali tem os gancinhos. Amor, né? Olha só esse dinheirinho penca aqui. Ele tem mais suculentas. Canto do chimarrão. Canto do chimarrão. Onze horas. De tarde bate todo o sol aqui. Onze horas brancas. Orquídeas aqui, ó. Que lindas. Petúnias. Muitas bromélias, ó. Aqui também tem outro cantinho. Tá um arraso esse dinheirinho penca aqui. Orelha de elefante. Metálica linda ali também, ó. As galinhas cantando ao fundo. Aqui o outro lado também. Muito verde. Muitas flores. Orquídeas amarelas. Então tá. Finalizando por aqui. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.